Oi, irmão, que delícia. Olha o que eu vou comer e vou provar um pouquinho dessas coisas. Tu não vai comer, não. Mas não pode pegar nem um pedacinho, nem máscara. Olha o que eu pego. Que delícia, trem gostoso. Você tem amor pela sua vida? Não, me toca. É essa mão. Eu tô doido ou você tá em cima dessa água? Eu ainda não sei, mas isso parece algum tipo de mialgia. Olha, olha aqui. Não ousa. Eu já te disse, eu sou feitado, vai, 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 pelo cabo gravitação, não. Anjos atentos e direção segura. Eu sou ótimo, meu turista. Corre, cavalinho. Fuja! Fega, fuga, torre, licor. Eu já falei pra você deixar a janela aberta. O que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada. Hã? E na minha cama? Tô com o coração desse humano. Porque ele me dá um pouco. Amém. Pessoal, eu preciso de ajuda de vocês. Eu não consigo entender. Mas essa família tá cada vez mais louca. Eu tenho que sair daqui agora mesmo. Me tira daqui. Tchau. Tchau. Tchau.